Nós dissemos agora há pouco que o Loreto tá namorando baseado em informações... Tá empolgadíssimo. Nós dissemos agora há pouco que o Loreto tá namorando baseado em informações publicadas em um jornal aqui no Rio de Janeiro. Mas o meu assistente, Lucas Passinha, ele procurou o José Loreto hoje e ele mandou uma mensagem pra gente negando essa informação de que ele esteja namorando. Ele falou assim, não, não, eu não estou namorando, eu estou solteiro. Tô te respondendo porque você é um querido, no caso é o meu assistente, não eu, né? Mas eu não vou ficar alimentando essas notícias, cansado de inventarem tanta coisa. Até minha família já conheceu uma namorada que eu não tenho. Olha isso, palavras de José Loreto. Essa redação é muito criativa, mas machuca quem tá tentando ficar de boa e mostrar o que tem que mostrar. Que é a arte que eu me dedico tanto. Um beijo e boa folia. Palavras de José Loreto. Agora, é muito chato isso. Por isso que a gente tá aqui, né, o bom jornalista pergunta, assim como você, como nós, né? E aí tem a resposta do ator, do artista, né?